E aí galerinha, aqui é o Bomia e bem-vindos a mais um vídeo, haha! Então galerinha, continuando aqui a nossa aventura pelo Genshin. Então eu vou continuar aqui um pouco longe da onde que eu parei. Eu peguei e dei uma andada no mapa e tava pegando alguns teleportes e vou deixar também as estátuas aqui pra coletar em vídeo. Bom, já que a gente tá aqui, eu já vou coletar essa estátua aqui, né? Que eu quero pelo menos coletar as estátuas em vídeo pra galera ver aí. Essa daqui vai ser a primeira estátua de gel que a gente vai coletar. É uma estátua do set, mas ela é de um outro distrito aqui, digamos. E ela pode dar pra gente, pode dar até pro nosso personagem, um poder de gel. Então eu vou explicar aí pra vocês verem como que funciona. A Paibo aqui basicamente já tá explicando, mas vou pular aqui o diálogo dela. E vai ser basicamente o seguinte galera, tendo essas estátuas de gel, o meu boneco aqui agora ele tá de anemo, ó. Pode ver que ele solta o poder de vento. Se eu conversar aqui com a estátua e colocar ressonância com gel... Beleza, agora eu tenho aqui o poder de gel nele, em vez de ser o poder anemo. E isso é muito bom, mas eu ainda não sei se eu vou usar esse personagem aqui. Então com o tempo eu vou ver certinho. E beleza, eu queria tentar pegar essa outra estátua aqui agora. Eu vou tentar chegar lá e se tiver alguma coisa interessante eu volto. E também já como eu peguei alguns TPs, então vou continuar por aqui, ó. Beleza, vamos seguir nessa direção. Aqui já tem até um lobby aqui pra gente derrotar. Eu vou ver que nível que ele é. Se ele for abaixo do nível 20, eu tento derrotar ele pra pegar esse baú. Se não, eu vou zarpar. Ah, ele é nível 24. Agora eu não sei se eu tento ou se eu não tento. Ah, vou tentar matar ele aqui e já volto. Ah, beleza, consegui matar ele aqui. Vamos coletar aqui agora o nosso prêmio. Ali na frente tem outro baú. Eu acho que eu já vou passar lá pra pegar também. E tem alguns cristais ali, ó, que também vou passar pra pegar. Tem um segredo aqui, vamos dar uma olhada pra ver o que derruba de bom. Artefatos, muito bom, sem dúvida. E vamos quebrar aqueles cristais ali e depois vamos tentar pegar aquele baú ali em cima. Tem outro baú ali também. Se for só aquele carinha ali, eu vou derrotar sozinho. Então vamos pegar esses cristais aqui. Beleza, vamos matar aquele tiozinho ali. Vamos ver se a gente consegue. Ah, beleza, já terminei de matar ele aqui. Vamos ali pegar o baúzinho que a gente ganhou. Tem mais um baú aqui, eu acho que eu vou fazer. Primeiro tem que matar esse... Esse beijinho aqui, ó. Porque senão ele vai criar uns escudos. Umas pedras que eu não vou conseguir acertar eles. Então, vamos matar logo esse cara aqui. Agora eu vou matar os outros. Muito fácil. Falta só mais dois. Falta só esse cabeçudo aqui. Ah não, falta mais um ali. Eita, tem mais um ali em cima, não tinha visto. Quase morrendo aqui. Vai logo. Ah, agora eu esqueci que ele não tem mais a ressonância do anemo. Ah, beleza. Eu liberei o nosso baúzinho aqui. Eu vou pegar dentro dessa caverna aqui, se eu conseguir, na verdade, aquele... Aquele negocinho ali, ó, que tá flutuando ali, cês tão vendo? Ele é que nem aquele outro de anemo. Só que esse aqui é de gel. E tem alguns fantasminhas aqui. Vou pegar eles também. Eu falei, falei, não falei nada, né? Ele, basicamente, tem que sacrificar lá nas estátuas de gel. Ele é que nem aquele que eu sacrifico nas estátuas de anemo, né? E ganho mais estamina. Só que aquele ali, eu sacrifico lá na estátua de gel. E aí eu consigo ganhar mais estamina também. É a mesma coisa. A única diferença é que esse aqui é de gel. Tô pegando esses minérios aqui. Até porque também vai ser muito bom usar depois. Porque se eu não me engano, pra mim, pra... Pra mim, pra essa personagem aqui, eu preciso até usar ele. Agora eu vou dar um jeito de subir ali, pra ver se eu consigo pegar ele. Eu acho que se eu for fazendo assim, ó, eu consigo ir subindo. Deixa eu dar uma olhada. Eu acho que daqui eu consigo pegar, vamos ver. Ah, não peguei. Vou tentar subir lá de novo. Bom, acho que daqui agora eu consigo pegar. Vamos ver. Ah, beleza. Peguei aí o meu gel. Agora é só a gente entregar ele pra alguma estátua de gel aí. E aí a gente consegue ganhar algumas recompensas. Peguei mais esse pauzinho que tava escondido atrás da pedra. E vamos lá. Dá pra mim apertar e iniciar esse desafio aqui. E aí eu vou lutar com alguns mobs. Eu vou até tentar, na verdade. Deixa eu alimentar aqui ela. E se eu não conseguir... Ok, aí a gente pulou pra uma próxima. Mas se eu conseguir, eu ganho um baúzinho bem legal. Vamos dar uma olhada. Olha lá. Eu tenho um tempo. Pô, é dois maguinhos. Se fosse de outro bicho, acho que seria mais fácil derrotar os dois em um minuto, sabe? Mas vamos tentar aqui. Vou bater neles até... Opa, derrubei os dois. Acho que agora eu consigo matar. Ó, matei um. Falta só um. Opa, acho que eu consegui, hein, galera. Eu pensei que eu não ia conseguir. Ah, mas beleza. Aqui, eu consegui um baúzinho precioso. Vamos coletar aqui. E coletar bastante coisa, hein. E vamos continuar aí a nossa aventura. Vou tentar chegar aqui, né. Que é basicamente onde que eu tô tentando ir. Só que pra sair da caverna tem que vir por aqui primeiro. E beleza. Agora vamos seguir pro lado de lá. Ah, lá. Já tô até vendo o... A estátua, né. É bem fácil até de chegar até lá, ó. Pelo que eu tô vendo aqui. Ah, e vamos tentar chegar lá, né. Na verdade, até consigo. Só que eu vou me distrair com muita coisa. E tô achando que eu vou deixar esse episódio mais como um episódio de... Um episódio aí que eu fiz uma exploração no meu mundo. É... Tinha um negócio aqui nesse baú. Eu bati nele duas vezes, aí eu consegui quebrar. Eu posso liberar ele aqui. Tem muitos baús assim no mapa que vai tá assim. E vamos continuar aqui. A minha estamina, sem dúvida, não consegue chegar lá. Já tá até acabando. Bom, tem um baú aqui. Vou ver como que acende ele. Esse aqui é que nem aquele outro de acendar com os negócios de fogo, né. Tem um aqui. Tem um ali. Tem um aqui em cima. E eu vi um atrás dessa pedra aqui, ó. Aham, beleza. Já liberei mais um baúzinho aqui pra gente pegar. Agora vamos tentar subir essa montanha aí. Eu acho que dá pra subir de boa. Consigo chegar lá. Vou pegar esse fantasminho aqui antes de ir pra lá, né. Pegar mais um baúzinho. Ah, o fantasminho tá indo lá pra cima. Então já vai me ajudar também. Beleza, ele tá vindo aqui. E um baúzinho. Pegamos tudo. Agora vamos tentar subir ali pra ativar aquele negócio. Ah, aqui do lado já. Vamos apertar aqui um F. E liberamos mais aí um pedacinho do mapa. Olha só, galera. Apareceu meus TP aqui que eu tinha ativado. Foi por onde que eu vim. Dá pra mim dar um TP aqui e vim e ativar esse aqui. Fica até mais rápido, mais fácil. Ah, eu vou vim aqui, ó. Em fazer oferta, né. Que eu peguei aquele 1. Ah não, vou precisar de 2 pra mim ganhar aqui mais estamina. Então quando eu tiver 2, eu pego e entrego aí pras estátuas. Vamos dar um TP aqui então. Que nem eu falei, né. E vamos vir até essa estátua aqui, ó. Vou colocar aqui em rastrear. E vamos dar um TP aqui. Beleza. Tranquilo. Ele tá ali, ó. Logo ali na frente. Só a gente ir chegando e andando até lá, né. E vamos lá. Tem algumas flores dessa aqui. Que congela. Se a gente usar fogo nela, a gente consegue coletar ela. Apareceu uns slimes aqui. Vou matar eles. Ah, tem essa setinha aqui que é um observatório. Eu posso apertar e eu pego, tipo, algumas fotos que depois ficam na minha galeria. Depois eu mostro pra vocês. Eu não lembro realmente onde que é. Ah, tem um baú bem aqui, ó. Do lado desse que tá no barco. Desse bichinho que tá no barco. Negócio bem legal que se a gente jogar ele na água. Se a gente jogar ele pra água, ele morre. Não importa o tanto da vida dele. Ó, apareceu ali mais uma estrelinha no mapa. E tem um baú aqui dentro. Eu já vou pegar. Beleza. Ali, ó. Ela tá embaixo da ponte. A estrelinha que apareceu ali no mapa. Mais alguns minérios. Então eu já vou pegar, como sempre, né. Pegue tudo que você achar aí no chão. Pra estátua ganhar algumas coisinhas a mais. Depois eu enfrento esses cabeças aí. Ah, vamos lá pra estátua. Quero chegar lá rapidão. Eu vou pela ponte. Que se eu for por aqui, eu vou morrer afogado sem dúvida. Tem um gel já bem ali, ó. Flutuando ali. Vou pegar meu personagem. Agora que a gente tem essa habilidade. Vou fazer uma habilidade dele bem aqui, ó. Aí é só subir em cima dela. E pegar aqui o gel. Bem facinho. Estamos agora com três. E vamos aqui conversar com a estátua. Beleza. Já liberei um pedação aqui agora, hein. Vamos fazer oferta, né. Já que a gente tem dois. Vou sacrificar tudo mesmo. Beleza. O próximo é quatro. Só que já tem um, né. Então só mais três. Esse do gel são bem mais do que aqueles do Anemo. E parece que tem um bem ali, ó. Que eu vi a estrelinha pulsando ali no mapa. Vamos pegar aqui em cima da árvore. Ou do tronco da árvore, né. E beleza. Opa, tem um fantasminho aqui. Vamos ver até onde que ele vai. E vamos pegar um baúzinho aqui do fantasma. Galera, um pouquinho off. Eu peguei de uma explorada aqui nessa área. E peguei todos os TPs possíveis que eu vi, né. E agora eu consigo me teletransportar aqui de boaça. Então nesses pontos aqui eu consigo andar com mais liberdade. E bem aqui, ó. Eu quero vir nesse TP aqui. Que eu quero pegar um baú agora. Já que a gente fez tudo ali de cima. Eu quero pegar um baú que ele é... Que ele é um baú luxuoso. Já ali já tem até alguns bonequinhos. Vou enfrentar eles. Vamos matar ele aqui e pegar mais um baúzinho. Matar o maguinho primeiro. Porque como ele é um maguinho de água, ele recupera a vida dos outros. Beleza. Falta só esse arqueiro aqui agora. Beleza. Liberamos um baúzinho aqui. Então o negócio é o seguinte. Eu vou vir pra cá nessa direção. Deixa eu olhar o mapa. Não. Confundi. É essa direção aqui. E vamos seguindo aí em frente. Opa. Tem uns mobs ali. Só que eles já são mais... Mais fortes. Já são nível 30. Eu não quero enfrentar eles não. E vou coletar esses minérios que tá aqui. Que já tá na minha frente. Eu vou mostrar aqui agora uma marcação muito boa. Que você faz. Se você clicar aqui, ó. Ou em qualquer lugar no mapa. Você consegue fazer um tipo de marcação. E depois você sabe o que tem lá, né. Vou marcar com uma picareta ali. Daí eu sei que depois aí que eu posso pegar minério. Esses minérios, eles voltam a cada 24 horas. E alguns voltam a cada 36. É meio... É meio estranho aí. Opa. Tem um baú aqui. É meio estranho como esses negócios voltam. Às vezes eles voltam até entre 24 horas a 48 horas. Então é sempre bom você deixar marcado pra depois você voltar. Então o negócio é você seguir em frente. Eu quero pegar aquele rio que tá bem aparecendo ali no mapa. Tem uma cachoeira, né. No final dele. E aí... Se a gente descer a cachoeira, a gente consegue pegar um baúzinho. Aqui, ó. Bem aqui. Aqui, ó. Se a gente chegar aqui na cachoeira e vir aqui embaixo. Olha lá, ó. Lá embaixo. Lá embaixoão. Tem um baú. Esse aqui é o baú mais... É o baú mais top, né. Do jogo. Um baú luxuoso. Vamos pegar aqui tudo rapidinho antes que caia na água. E aí daqui eu não consigo voltar. Vou ter que dar TP em algum lugar. Bom, vou dar um TP aqui no... Aqui no castelo. Eu quero ele falar com a... Aquela menina que fica ali na porta. Que a gente upou. E upou pro nível 11. Eu consigo pegar ali algumas coisas com ela. Assim que eu pegar aqui o negócio com ela, eu vou até dar uma olhada nos artefatos que a gente ganhou ali. Que a gente ganhou bastante artefatos legais até. Quero dar uma olhada. Lá, pegamos o nível 11. E beleza. Vou dar uma olhada aqui nos meus artefatos. Se tiver alguma coisa legal, eu já explico aí pra vocês. Ó, peguei uma florzinha nível 4 com taxa crítica. Sem dúvida é melhor do que a que eu tava. Vou trocar por ela. Vou substituir, né. E vou deixar essa aqui pra usar com outro personagem. Depois eu dou uma olhada. Ah, peguei uma outra florzinha com ataque e uma com defesa. Eu vou tentar olhar essa... Eu vou tentar priorizar essas de 2 estrelas, 3 estrelas. Que por enquanto é as únicas que a gente tá conseguindo. Ah, eu ganhei um artefato aqui bem legal. Pra usar com boneca Nemo. Que ele dá bônus de dano a Nemo. Mais um dano crítico. Eu vou passar o meu boneco de novo pra Nemo. E vou usar esse artefato nele. Bom, vou colocar ele aqui então, né. Nesse personagem. E depois eu vou ali trocar só o... A ressonância dele. Galera, eu peguei o Pei, essa flor aqui. E deu muito bom. Que ela vem com taxa crítica e ataque. Em porcentagem ainda. E agora eu vou pegar aquela outra florzinha. E vou dar aqui pra ele. E beleza. Bom, vou fazer essa missão aqui agora. Que é uma das missões principais. Que eu fiquei de fazer no outro vídeo, né. Mas aí eu tô fazendo alguns vídeos que tá ficando muito comprido. Tô pensando em diminuir aí o tamanho dos meus vídeos. Mas... É que eu acabo me distraindo tanto aqui que eu nem vejo. Bom, já entramos aqui na cutscene. Vamos pular. Beleza, começamos aí uma missão. Tá aberto. Essas missões assim sempre dão algumas coisas bem melhores que as outras. Ah, vou dar TP aqui em cima pra vir chegar mais rápido. E vamos entrar aqui. E vamos entrar em uma outra cutscene. Ah, vamos pular aqui. Beleza, eu conversei com as duas aqui. E elas deram algumas missões ali pra gente. Agora a gente tem que ele falar com a Paimo. Deixa eu ver aqui que... Caraca, tem coquinha está pra caramba vindo coletar e eu não tinha visto. Vamos coletar aqui. Aqui. Vou até dar uma olhada aqui antes de eu falar com ela. Ah, deixa eu ver quantos que eu tenho aqui. Eu quero ver se eu consigo rodar 10 ali. Bom, eu tô com 6. Faltam só 4 pra me rodar 10. Eu queria tentar pegar o Tartaglia. Pra... Pra mim poder jogar com ele. Era um personagem muito bom. Mas se eu não conseguir, beleza. Fora que também eu não vou ter arco pra ele. Se eu pegasse ele, eu não ia ter um arco bom pra ele. Porque ele é um personagem de arco. Aí eu teria que pegar um arco desse aqui pra gente usar pra ele. Mas não vai dar pra mim usar os dois ao mesmo tempo. Vamos conversar aqui com a Paimo. Beleza. Eles viram o vent descendo ali. E agora a gente tem que usar a ressonância pra... É, ressonância não, né? Até bugando o nome. A gente tem que usar aqui a visão. Tipo aquela visão de calor pra gente ver pra onde que ele foi. Olha lá. Pra ter uma pista elemental. Aí se a gente apertar aqui com a bolinha do mouse... Tá, beleza. Beleza, já sei como funciona. Se apertar com a bolinha do mouse, a gente vê aqui, ó. Onde que tá as pegadas dele. E vamos seguindo ele aqui. Bom, ele escalou aqui mesmo. Vamos subir. A gente vai encontrar ele ali em cima. Na frente daquela estátua gigante que tem ali. Eu acho que eu já cheguei a mostrar direito a estátua. Mas ali vai tá ali em cima. Ali é a estátua. E ali tá ele. Olha a Amber também aqui. Acho que depois tem que falar com ela. Mas vamos conversar aqui com ele. Vai mostrar uma cutscene aqui agora deles. Vou tentar pular. E vamos ver qual que vai ser a missão que vai dar pra gente. É, agora vai mostrar mesmo a cutscene. Eu vou tentar pular aqui. E já volto. Beleza, pegamos ali a missão. A gente vai ter que ir lá na estátua. Então vamos dar um TP aqui na estátua. Vou aproveitar e já pegar até minha ressonância de Anemo de volta. Vamos conversar aqui com a estátua antes de ir lá. E vamos pegar a nossa ressonância de Anemo de novo. Beleza. Opa, vamos pegar essas borboletas aqui que é muito bom. Vamos conversar aqui com o Bardo. Bom, agora vai aparecer aquele mob ali. Muito chato de derrotar. Esse aqui vai ser até mais forte daquele que... Olha lá, ele é nível 15. Ah, eu pensei que ele ia ser mais forte. Teve uma vez que eu tentei derrotar ele aqui. Na primeira vez que eu joguei, na verdade. Eu não sabia direito como que esse cara aqui funcionava. Nossa, eu apanhei muito dele. Então, enquanto ele tá lá em cima, é só a gente atirar de arco. Na hora que ele cair, é só meter espada nele. Ah, ele tá quase morrendo já. Oh, fiz besteira. Agora ele morre. Morreu. Ah, já pegamos nível 12 também. Ah, peguei essa outra missão. Vamos então seguir essa missão. Deixa eu ver onde que é. Ah, é logo ali na frente. Eu vi ali em cima que tem uma estrelinha, ó. Então, eu vou lá pegar ela. Ah, dá pra mim ativar até esse negócio aqui. Se não me engano, eu vou ganhar um baú. Eu posso ativar aqui, aqui. E falta um. Ah, são três ali, ó. Sempre são três. Só que esse aqui, ele é de gelo. Vou ter que colocar um personagem de gelo aqui na minha equipe. Beleza, lá. Eu ganhei um baúzinho. Vamos aqui pegar ele. Que baú é sempre bom. Aqui tem aqueles vagalumes que a gente pode pegar. Eu vou usar uma habilidade aqui, porque eu não sei onde tá o outro. E beleza, peguei mais um anemo. Vou dar uma olhadinha aqui na minha mochila. Deixa eu ver quantos que tem. Eu tô com três e eu acho que dá pra me entregar. Fica bem legal. Tem esse negocinho aqui que se eu apertar pra usar, eu aprendo a fazer uma receita nova. Então, já vou deixar ele ali. Vamos entregar aqui pra estátua os três que eu tenho. Ah, eu preciso de mais três. Pra mim, eu paro ela pro cinco. E vamos lá pra missão. Consegui já dar um TP aqui dentro e já era. Vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui nessa bússola. Opa, liberei um negócio aqui bem legal, hein? Deixa eu até ele pegar. Antes de eu ir ali na bússola de novo. Aquele negócio ali é um evento que tá tendo. De pegar alguns presentes. A gente conversa com esse doido aqui, ó. E se a gente entregar algumas coisas pra ele, a gente ganha gemas essenciais. Aqui, ó. Se a gente entregar algumas maçãs, ovo e rabanete, ele vai dar esse aqui pra gente, ó. Beleza. Ah, a gente ia até conversar com ela. Mas antes de conversar com ela, na verdade, que eu vou deixar até o próximo vídeo. Eu vou apertar aqui, ó. E vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer esse teste de personagem. Eu vou mostrar pra vocês como que é o Tartaglia, né? Essa personagem que ela é nova. Lançou há pouco tempo. E se a gente for aqui, né? A gente vai ganhar aqui, ó. 20 gemas essenciais dele. 6 livros dela. E algumas pedras de fortalecimento de arma. Beleza. Aqui estamos com ele. Um outro personagem aleatório. Nível 80 os dois. Ele é o seguinte. Ele usa arco. Caraca, ele dá 900, ó. Mil dos 2 mil dano. De dano. Quase 3 mil dano no arco dele. E aí, se você apertar E, que é a habilidade dele, é mó legal. Que aí você... Basicamente vira... Como se fosse de espada. Não é engraçado. Vamos ver o que a ult dele faz. Eu sei que a ult dele tem diferença. Se você ativar com o arco. Ou se você ativar ela com o E ativado. Vamos ver. Ah, com o arco, ele tipo... Não sei explicar direito. Ele... Como se ele tivesse uma... Tivesse tirado uma flecha bem mais poderosa. E vamos ver aqui agora. É... Só falta 2 segundos. O que acontece se eu usar ele... Ah, ele usa tipo uma lança. Ali. E joga nos bonecos. E já era. É. Ele é muito bom. Eu queria ter ele realmente. Aí eu dar uma estudada ali pra ver o que ia ser legal pra fazer pra ele. Com certeza. Dano hidro. Sem dúvida. Olha lá. Já posso usar a lança de novo. Falta só matar esse boneco aqui. Muito bom. E vamos aqui sair. Realmente se eu tivesse ele nessa conta aqui ia ser muito bom. Aí eu usar ele por enquanto. Claro que ele não ia dar tanto de dano que nem ele deu ali. Vou até entrar no outro personagem que eu vou mostrar. Porque aqui eles dão tanto dano assim. Vamos esgatar aqui as nossas gemas. Vamos aqui agora com ela. Testar. Ah, então é o seguinte galera. Se a gente apertar C aqui ó. A gente consegue ver as armas que eles tem. E também a gente consegue ver alguns artefatos ó. Ela tá com um conjunto. Que faz ela lá ó. Conjunto ela causa dano físico. E com o outro conjunto. Que basicamente são os dois. Com quatro peças. Ela dá mais dano. Então tipo assim. Ela vai ter um dano absurdo. Aqui o total ela tá com 1500 de dano de ataque. Mas certeza que tem as porcentagens ali a mais. E também na arma. Ela tem bônus de dano físico. E bônus de ataque. Então por isso que a galera. Aqui. Quando você pega pra testar. Eles dão tanto dano assim. 2000. 3000 de dano. É mais também pra testar né. Pra vocês verem como que é. Aqui eu usei o E dela. Que ela é de. Ela é do elemento gelo né. Então o E dela aqui. Olha lá. Ela meio que salta usando o elemento dela. E caraca velho. Ela joga tipo uma lança gigante de gelo ali ó. Na ult dela. Muito louco. Usaria ela também. Mas quem sabe né. Se eu pegar ela ou ele. Fica show demais. O problema é que eu não tenho lança pra esses personagens. Beleza. Falta só derrotar esse bichinho aqui. Beleza. Então é isso aí galera. Esse vídeo vai ficar por aqui. Eu vou dar um TP ali na onde que eu comecei o vídeo. Vou tirar um print lá. Vai ficar bem legal. Beleza. Chegamos aqui onde que eu comecei o vídeo. Vou tirar um print aqui. Pra colocar de thumb. E é isso aí galera. Espero que vocês tenham curtido e gostado aí do vídeo. Essa foi a nossa aventura aí no Genshin. E beleza. Print tirado. Vamos salvar. É isso aí galera. Espero que vocês tenham curtido e gostado. Trouxe mais uma aventura aí no Genshin. Vou ficar por aqui. Valeu. Fui. E até mais. Tchau. 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 Tchau.